Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 131. Tenório conta a Zuleika que está com as contas bloqueadas por causa da ação que Maria Bruaca moveu na justiça. José Leôncio alerta o Cid para uma possível vingança de Tenório. Irma desabafa com Mariana sobre Trindade. Maria Bruaca enfrenta Tenório. José Lucas pede para José Leôncio tomar cuidado com Tenório.